Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando a lista de relacionados para o confronto entre Flamengo e Boa Vista amanhã às 9 horas da noite com transmissão da Rede Record diretamente de Bacachá, Saquarema, mando de campo da equipe de Boa Vista. Vamos estar comentando aí os relacionados, tem titularíssimo relacionado para essa partida. Vamos falar sobre a Bel Braga, que soltou os cachorros aí para cima do Flamengo. Vamos estar comentando aí também sobre a volta dos titulares do Flamengo, sobre o Flamengo fechando com o atacante que está jogando com a Alemanha e várias outras informações e notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, dá essa moral para nós, se inscreve, amassa o sino, amassa o like. Galera, está rolando o sorteio de dois mantos sagrados lá no Instagram. Gente, chance dupla, não ganhou o primeiro sorteio, tem a chance de ganhar o segundo. Então segue lá, mengão.omelhor, segue o Instagram, valeu? Só digitar na aba de busca, mengão.omelhor, leia as regrinhas de sorteio e participar. Fácil, fácil. Fechou a tranquilidade? Então toca aí, irmão. Tocou? Então vem comigo, Rupro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Vou comentar primeiramente com vocês aí a lista de relacionados do Mengão para o confronto de amanhã contra a equipe do Boa Vista. Bruno Viana, Gabriel Batista, Gabigol. Pois é, Gabigol está de volta. Valeu, nação, está relacionado. Pediu para jogar, inclusive, e vai jogar. Até também por conta da lesão do Pedro, o Pedro não vai poder jogar. Então relaciona o Gabigol para a partida. Apesar do Rodrigo Muniz estar tendo aí um belo, um baita do rendimento com a camisa do Flamengo. Hugo Souza, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João... Rapaz, tem três João. João Fernando, João Gomes, João Lucas. Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, no caso é o zagueiro. Pepe, Ramon, Renê, Richard Rios, o colombiano Richard Rios, que joga para burro. Rodrigo Muniz, Thiaguinho, Vitinho e Yuri. Essa é, na verdade, a lista de relacionados para o confronto de amanhã com Gabigol confirmado. E deve ser o titular da partida contra a equipe do Boa Vista. Está aqui. Com a presença do Camisa 9 confirmada na lista de relacionados, a expectativa é que Gabigol inicie a partida contra a equipe do Boa Vista. Sobre os outros titulares, o preparador físico do Flamengo comentou o seguinte. Os outros jogadores voltarão individualmente e cada um no seu tempo. Aqui, ó. Vou ler um trechinho aqui. No Flamengo, por exemplo, os meses parados por conta da quarentena tiveram impacto grande no condicionamento físico dos atletas. Por isso que o preparador físico do Flamengo adota a cautela ao preparador físico da equipe do Rogério Senna e para os atletas voltarem de forma individual. Cada um no seu tempo. Até porque cada atleta tem uma parte física específica. Não é todo mundo é igual. Não. Cada um vai voltar exatamente no seu tempo, segundo o preparador físico do Flamengo. Teve o caso do Gabigol, que é fominha pra burro. Certamente quer ser o atleta do Campeonato Carioca. Ele quer meter gol em tudo que é jogo. E por conta disso, pediu pra jogar amanhã. O Rogério Senna e a preparação física do Flamengo autorizou. Rogério Senna testa a jovem promessa de 16 anos no ataque em treino do time titular do Flamengo, rapaz. Pois é. Tá aqui, ó. Com o Gabigol e o Rodrigo Molins relacionados para a partida do jogo contra o Boa Vista e Pedro machucado, Rogério Senna utilizou um atacante pouco conhecido da torcida no treino dessa sexta. O nome dele é Matheus Lima, de apenas 16 anos. Participou da atividade no grupo principal, formando o ataque em determinado momento do trabalho com Bruno Henrique. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal O Lance. Então, Matheus Lima aí formando... A jovem promessa do Flamengo tem a multa recisória altíssima, formando o ataque aí com os restantes, com os... como eu gosto de falar, né? Eu até brinco com os fuzis do Flamengo que vão entrar em campo daqui a pouco. Agora só tá entrando ali... Eu não gosto de falar café com leite, porque a rapaziada aqui entra também. É... Ossudura e carninha de pescoço. Joga pra caramba. Não à toa deram amassos aí no time principal do Botafogo. Não que seja tão difícil assim, né? Até porque o Flamengo já vem amassando o Botafogo faz um bom tempo, principalmente lá no estado deles, lá no Engenhão. Flamengo aguarda ok do departamento financeiro para avançar negócio com o Vitor Sá do Wolfsburg. Aqui, ó. A imagem do Vitor Sá aí pra vocês estarem dando uma conferida. Eu comentei em vídeos anteriores sobre a possibilidade do Flamengo contratar esse atacante. Até porque o técnico Rogério Senne vê carência no ataque do Flamengo. E com isso, o rubro-negro olha com bons olhos a contratação do Vitor Sá, atualmente, na equipe do Wolfsburg da Alemanha. Inicialmente, quem trouxe essa informação foi o jornalista do jornal O Dia, Vene, Casa Grande. Pois é. No entanto, o Flamengo vai ter que se desfazer de um ataque... Na verdade, o Rogério que é atacante... Eu sei que tem atacante, tem Vitinho, tem Michael, tem Fulano, tem Ciclano, tem Beltrán. No entanto, o Flamengo quer emprestar o Michael, emprestar o Vitinho pra ver se testa uma outra peça, contrata uma nova peça, no caso, um novo jogador, pra ver se funciona, pra compor o elenco. Não é comprar... Eu sei que o ataque do Flamengo é Gabigol, Bruno Henrique, Pedro... Mas tem que ter peças que compõem o elenco. Que atualmente, essas peças que compõem o elenco, é Michael e Vitinho e não dá conta do recado. Pesar que o Vitinho começou bem. Eu tô gostando das partidas do Vitinho. Apesar que meteu o golaço aí, mas não é parâmetro também. O Michael ali, meio barramente o jogo. A galera me criticou pra caramba. Disseram que o Michael jogou pra caramba contra a equipe do Botafogo no último jogo. Eu não vi tanto jogo assim, né? Mas pra padrões do Michael, talvez a galera tenha se empolgado, né? Mas se empolgar contra o Botafogo, eu acho que tem que ter um pouquinho o pé no chão, né? Vamos aguardar as próximas partidas pra gente ver se, de fato, se o Michael vai render no time do Flamengo. E agora a gente vai falar sobre quem? Sobre Abel Braga, meu querido. Pois é, Abelão quer sempre pauta das informações e notícias aqui do canal Mengo ao Melo. Eu não tenho nada contra o Abel pessoalmente, mas tem certas coisas que a gente tem que vir aqui e tem que largar o porreio. Abel Braga admite mágoa com Jorge Jesus no episódio no Flamengo, rapaz. Em entrevista ao canal Ale Oliveira no YouTube, o ex-treinador falou sobre a sua saída do Flamengo e revelou ter negado jantar com Jorge Jesus. Abre aspas para o Abel. O Jorge fez um trabalho fantástico no Flamengo, mas não foi legal a maneira que ele saiu. E acho que comentou também. Poderia pegar o telefone e me dar uma ligada. Ele tentou depois jantar comigo. Como ele nunca me convidou em Portugal, eu passei seis anos e meio lá e ele nunca me convidou. Com isso, eu cheguei e falei pra ele, não vou aceitar o seu convite para esse jantar. Então assim, gente. É uma mágoa que o Abel tem com o Jorge Jesus, só que cara, o futebol funciona assim. Assim como você já foi para outros clubes que tinham treinadores empregados e foram demitidos para a sua chegada, acabou que no Flamengo você pediu a sua demissão e chegou o Jorge Jesus e foi um baita sucesso. Toda vez em entrevista o Abel Braga chorando por essa questão. Não dá para entender essa situação. E além de falar dessa questão, ele disse que aconteceram coisas absurdas no time do Flamengo. Entrevista ao Alê Oliveira. O que aconteceu de absurda, Abel? Foi a bola... Eu vou falar, gente. Foi a bola pegar na barriga do jogador do Red Bull Bragantino, o VAR conferiu o lance e a arbitragem marcar um pênalti para o Red Bull, velho. E o Coeste? Está lá no início do campeonato quando você nem sonhava em ser treinador do Internacional. Se jogou, marcaram o pênalti contra o Bahia. Ainda bem que o Rodinei estava jogando, mas fez um pênalti no último minuto de jogo para o Bahia. O Bahia empatou o jogo. Disso ninguém lembra. Disso o senhor Rodrigo Caetano, que na época estava lá no Internacional, eu não lembro. Você não... Ah, mas não estava. Não estava, mas o ponto está lá. Não estava, mas o ponto está lá. Aí ninguém fala nada. Passa, meu. Está chorando. Tem mais o quê? Tem quanto tempo de Flamengo ganhou esse título aí? Dois meses já? Um mês? Não sei. E está chorando até agora? Ah, porque aconteceram coisas absurdas. É porque isso. Porque, faça-me um favor, seu time que não foi competente fazer um gol no Cássio. Se vocês fizeram um gol no Cássio, fizessem um gol no Cássio, vocês eram campeões brasileiros. Valeu, Cássio. Tamo junto, meu querido. Volta redonda. Vence Fluminense. Flamengo precisa apenas de uma vitória para reassumir a liderança no campeonato carioca. Está aqui agora, com um jogo a menos. O mais querido precisa de um resultado positivo contra o Boa Vista para voltar ao topo. Vamos dar uma conferida aqui agora, na tabela do Carioca. O Flamengo vai se classificar, é evidente. Não estou querendo ser soberba, mas estou sendo sincera com vocês. Atualmente, o líder do campeonato é o Volta Redonda, que, para mim, das equipes ditas pequenas, é o melhor time. Tá? O Flamengo vem em segundo com 12 pontos. O Volta Redonda tem 13. No entanto, o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo vai para 15 e fica 2 pontos afinitos do Voltaço. Em terceiro tem o Fluminense. Está com 9 pontos. Em quarto, a equipe do Madureira. Então, no momento das equipes ditas grandes, apenas Flamengo e Fluminense estão avançando para a próxima fase. E das pequenas, Volta Redonda e Madureira. O Botafogo está em 7, com 6 pontos. Dá para recuperar, mas jogando essa bolinha do tamanho do futebol do campo grande, do entreriense e do americano, acho difícil eles irem. O Vasco está em 9. Está mais para a zona do rebaixamento, que só cai um, parece, no campeonato. Porque, pelo menos, o Macaé tem 1 ponto. O Vasco tem 6. É improvável também. Não, o Vasco tem 5. O Vasco cai no Carioca aí, meu amigo. Pede para cagar e vai embora. Cai nesse campeonato fraco, ruim. Eu gosto. Eu gosto porque eu gosto de assistir jogo no meu time. Mas tem que reconhecer que o campeonato é ruim. Não vamos ser hipócritas de vir aqui e falar Ah, não, porque o Carioca já foi bom. Já foi bom. Não vou ficar de elogiar a Carioca. Pode me xingar aí. Eu xingo de volta. Olha que eu sou... Vamos lá. Vício de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, admite ter faturado menos após rompimento com a Globo, mas valoriza aprendizado. O que eu estou falando com vocês? Aí outro dia me veio a dona aí, né? Não vou nem citar o nome. Tenho certa idade já, né? Todo respeito aos mais velhos. Comenta... Você está mentindo. Você sempre elogiou a Record. Você quer que o Flamengo... Faça-me o favor, né, minha dona? Eu sempre falei que esse negócio de radio streaming, negócio de Record... Faça-me o favor, né? Faça lá. Aí fala que reconhece o erro, mas diz que valeu o aprendizado. Valeu o aprendizado na Pinóia. Valeu o aprendizado. Não tem nenhuma crítica pessoal, nenhum dirigente do Flamengo. Nem me importa com o que eles fazem com a vida pessoal. Mas isso foi um erro tremendo. Além de prejudicar o torcedor rubro-negro, que ficou no ano passado inteiro sem assistir jogos do time, só assistiu no finalzinho, que o Flamengo meio que empurrou aquela MP984, aí conseguiu passar as partidas na Flá TV, não sei aonde, SBT. Mas no início do Carioca, ninguém viu o jogo. Só quem foi de fato no estádio. Mas torcedor rubro-negro que mora longe, não pode ir no estádio, não conseguiu assistir a partida. Aí, além de prejudicar a torcida, prejudicar o torcedor a assistir o jogo, ainda assinaram um contrato que até o presidente do Botafogo, que não sabe nada de finanças, não clube nada, mas assumiu, não interessa. Tá lá, fundado em finanças. Quer falar do Flamengo ainda, né? Não tem nem que elogiar isso aí. Mas enfim. Além de prejudicar o torcedor rubro-negro, me assina um contrato que vai dar rendimento para o time do que o outro. Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender, rapaz. É, vou te contar. Bom, na sua estiverem notícias, informação do Flamengo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Rapaziada, você tem uma chance dupla de ganhar um manto sagrado. Eu não acredito que você não seguiu ainda, velho. Que decepice... É sim. Mengão, ponto, ou melhor, só digitar na aba de busca, clicar em seguir e participar do sorteio. Fechou a tranquilidade? Então, valeu. Que Deus abençoe a todos vocês. Já se inscreveu? Se inscreveu, né? Então, tamo junto. Valeu. Saudações, Brunegris. Saudações, Brunegris.